Música Logo todos chegaram e Pooh ficou muito contente, pois ele tinha decidido ir à casa do Coruja na esperança de que ele pudesse desconfundi-lo. Foi quando Pooh notou que Yoh estava de cauda nova, um quadro negro. O Coruja tinha improvisado uma cauda e recebido o mel. Música Oh, mas que belo pote de mel você tem ali, Coruja! Música O Coruja percebeu o bilhete na mão de Pooh. Quando o Coruja leu o bilhete, encontrou algo curioso. Ele dizia, saia ocupado Voltogo. Lendo isso, o Coruja achou que Christopher Robin tinha sido capturado por uma criatura chamada Voltogo. Mas o que é um Voltogo? Pense, pense, pense. Coruja, como é que é um Voltogo? Música O coruja explicou que um voltogo é uma criatura terrível e feroz Que quebra os seus brinquedos, faz furos em suas roupas e que rouba o seu mel Rouba mel? Puxa vida, temos que salvar o Christopher Robin Então o coelho sugeriu um plano para aprisionar o voltogo e resgatar Christopher Robin Os amigos iam juntar coisas de que os voltogos gostavam e fazer uma trilha com elas que levaria a um buraco bem fundo Quando a criatura caísse no buraco, Christopher Robin estaria salvo Enquanto o coelho e os outros saíram para juntar as coisas favoritas do voltogo Puxa encontrou um lugar perfeito para cavar o buraco Você ajudaria o Puxa a preparar a armadilha? Você ajudaria o Puxa a preparar a armadilha? Ah mas é o道o, isso é muito perfeito Pronto! Mas está faltando alguma coisa Ah wär! Ah, el... Mel! O, espado é mesmo! Mas é caro... Um pote de mel! Tipo que ele vai precisar 어! Mel mais que tudo! Acho que é melhor experimentar primeiro! Vazinho, só sobraram os restinhos grudentos! Pum, esse pote me enganou direitinho, então com certeza vai enganar o Voltogo! Puxa vida, mas que bagunça eu fiz, não é? Apple, eu acho melhor você limpar esse monte de terras antes de ir embora! Agora que os amigos juntaram as coisas favoritas do Voltogo, está na hora de preparar a trilha para levá-lo até a armadilha, você ajudaria a espalhar as coisas ao longo da trilha? Música 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 Enquanto os amigos continuavam com o plano do coelho, eles adentravam cada vez mais no bosque. Enquanto isso, Poo estava pensando um pouco sozinho. Música Estava? Ah, é, estava! E tinha alguma coisa a ver com o mel, eu acho! Música Leitão, você poderia vir aqui, por favor? Música Calminha, Leitão! Eu pensei muito bem neste plano! Música Puxa vida, não lembro de ter pensado tanto assim! Música 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 Corre! Logo chegou a hora de colocar as últimas coisas na armadilha do Voltogo! Ah sim Barriguinha, está naquela hora do dia, hora do almoço! Infelizmente Boo, o plano do coelho não inclui uma parada para almoço. Afinal de contas o Curse of a Robin precisa ser encontrado. Talvez você deva tentar pensar nele em vez de Mel. Vou tentar. Christopher Robin! Christopher Robin! Christopher Robin! Funcionou! Bem melhor! Ah, tem Mel aqui! E tem Mel aqui! Olha só Barriguinha, tem Mel em todo lugar! O Pooh estava com tanta fome que imaginou que tudo que via tinha se transformado em Mel. Até mesmo seus amigos! Você conseguiria encontrar os amigos do Pooh no meio desse Mel pegajoso e grudento? Cã? Tigrão? Tigao! Cã! Cã! Tigao! Cã! Tigrão! Cã! Eca! Puxa vida! Isso mesmo! Tivemos a mesma ideia, barriguinha! Você primeiro, barriguinha! Puxa vida! Puxa, puxa vida! Pouco depois de Pouca ir no fundo da armadilha para o Voltogo, o coelho estava passando por ali. E ouviu um grande barulho. Com isso, ele se aproximou cuidadosamente da armadilha para ver se tinham pegado o Voltogo. Olá! Tem alguém aí! O coelho tinha uma ideia de como resgatar Opo. Ele pediu a todos que se agarrassem na cauda de âncora do Ió. E com um Puxem e um Hu, eles a jogaram na armadilha. Porém, todos estavam segurando tão forte que esqueceram de se soltar. E assim, o coelho, Ió, Cã e Guru acabaram no fundo da armadilha junto com o Pouca. Oh, que legal! Vocês virem até aqui para me fazer companhia. Já estava ficando soltado e solitado aqui embaixo. Contudo, não foram todos os amigos do Pouca que caíram na armadilha. E o leitão não estava lá. O que significava que ele ainda estava lá em cima. Poderia ajudar o Pouca a chamar a atenção do leitão? O Pouca fez um barulho tão alto que pôde ser ouvido em todo o Bosque dos Senhacres. Oh, o leitão! Você veio nos resgatar? Sendo um animal tão pequeno, o leitão sentiu medo de estar sozinho e queria poder se juntar a todos no fundo da armadilha. Mas ele se esforçou ao máximo para ser corajoso, pelo menos por enquanto. O leitão era o único que podia salvar a turma. O leitão se aventurou bravamente pelo Bosque para encontrar alguma forma de ajudar. Então ele logo encontrou um carrinho com alguma coisa útil dentro dele. Poderia mostrar ao leitão qual seria essa coisa? Ah, o leitão é uma florinda! Nós precisamos de alguma coisa mais longa. Esse galho é bem longo, mas não é o suficiente. O leitão começou a andar novamente, mas a névoa ficou tão densa que não dava mais para continuar. Você acha que o Voltogo está se escondendo na névoa? Acha? Poderia ajudar o leitão a descobrir? Ah, este não é o Voltogo! É só o balão! Ah! Puxa, agora até o balão se foi! Sem ter mais ninguém lá em cima para ajudá-los, todos se sentaram no chão e começaram a pensar no que fazer. Pense, pense, pense! Ah, o Titimão! Você não teria como nos ajudar! Teria? Não! Acho que isso não vai ajudar! Hum, acho que não! Hum, acho que não! Então, Puxa teve uma ideia! Eu tive! Eu tive! Eu tive! E então, todos usaram a escada de letras para sair do buraco! Parece que o balão encontrou o Christopher Robin que estava andando por aí procurando seus amigos! Juntos, eles foram até o buraco! Juntos, eles foram até o buraco! Ah! Christopher Robin! Nós achamos que o Voltogo tinha levado você da gente! Christopher Robin estava confuso! Ele não sabia nada desse tal de Voltogo! Mas não foi isso que você escreveu no bilhete? Viu? Aqui está! Christopher Robin explicou que tudo tinha sido um mal-entendido! Agora já era outono! E suas aulas na escola haviam começado! Seu bilhete era para dizer simplesmente que ele tinha saído e que voltaria logo! Ah! 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 Pote de mel cada vez mais para o alto, até que desapareceu de vista. Oh, puxa vida!